Bençãos como chuva se derramarão Sobre aquele que a Deus servir E dos céus as portas não se fecharão Vem celestes poderá fluir Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas O que Deus te pede, deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo, te ajudará E dos céus te abençoará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas Bençãos, bençãos Deus derramará